Saudações a todo mundo que acompanha o Drive Dreams, eu sou o Julian Simão e esse é o Vitor Godzilla, hoje a gente tá aqui para... Chaleirinha, 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 chaleirinha Comentário com força, valeu a todo mundo que tá acompanhando, pedindo pra chaleirinha A gente tá produzindo conteúdo, ajuda que tem um tempinho aí pra gente produzir Vamos lá, hoje é o vídeo de atualização do projeto pra vocês saberem o que a gente tá, em qual passo a gente anda O último vídeo do carro no dinamômetro foi ela original, então de original pra cá, pra hoje, o que ela já recebeu? Suspensão, a gente fez um lift de correção, que é o que? A gente tá traseira, a gente não mexeu na altura, a gente levantou um pouquinho a frente Sabe que caminhonete, geralmente a dianteira dela é um pouquinho mais baixa, que é um carro de carga A traseira dela é mais alta pra poder levar a carga e ela equalizar Como esse carro, assim, muito, mas muito, mas muito provavelmente eu não vou carregar carga nenhuma No máximo, mala pra ver essas coisas, a gente levanta um pouquinho só a frente pra ela poder igualar Fora a parte de suspensão, foi o estado do conjunto aqui de pneu e roda, pessoal da Pneu Free Quiser esse pneu, esse mesmo conjunto aqui, X-Brie Até agora, todos os testes que eu tô fazendo nele, vai ter conteúdo só específico aqui desse pneu Já adiantando, até agora tá aprovado Pneu extremamente silencioso, confortável e no off-road manda muito bem É, tanto é que tem vídeo já desse carro no off-road que nessa configuração aqui, tá? Com essa suspensão, roda, pneu, tudo, pra falar nisso, essa roda é a H-Spock, certo? Fora isso, aí, beleza, essa parte aí, acabou, a parte de suspensão e pneu, acabou A parte do lever, a parte da desinvoelha todinha A parte de motorização, a gente fez uma parte de escapamento inox da turbina até o final 100% inox de 3 polegadas E saindo de ladinho Exatamente, saindo ali, saindo da zona de 4 polegadas Instalou o snorkel da OGZ também A gente tirou o radiador original, colocou um radiador da Master Cooler Já com o eletroventilador, a gente tirou a parte de viscosa, ele tirou de multiviscosa Que na teoria, aí a gente vai descobrir já já, se vai ganhar potência Porque o radiador, o ventilador de multiviscosa, que fica ligado no eixo vira-prequim do carro, né? Basicamente, então, ele pode roubar um, dois, três cavalos aí, né? A verdade é que, tipo assim, a gente não vai ter um número exato pra passar Porque como o carro, fora isso, tem também o snorkel, tem o escapamento E cresceu também o conjunto pneu e roda, tipo assim, meio que perde de um lado, ganhou do outro Mas o que vale aqui é a atualização do projeto O carro nessa configuração, na configuração original, tinha isso Agora nessa configuração, vamos ver o que vai ter agora Por que a gente tá falando isso? E é muito importante comentar Porque a roda original desse carro aqui é aro 16, com pneu 265, 60, 70 Se eu não tô enganado A gente aumentou o diâmetro da roda Aro 17, ou seja, mais peso na roda E também aumentou o pneu, ou seja, mais peso na roda E sem falar que esse pneu, tipo assim, esse pneu é um pneu que tem 10 londas Depois a gente vai fazer um vídeo específico, dar as características dele Ele é um pneu mais reforçado pro off-roader Ou seja, mais pesado Então, rouba a potência do carro também Bom, vamos passar no Dinamombo, porque a galera tá curiosa Pra saber se tá ali, ganhou, perdeu, vale a pena ou não vale Vamos pro Dinamombo, simbora Vamos pro Dinamombo Vamos pro Dinamombo E parece que o negócio deu certo. Eu tava preocupado, eu não vou mentir, que geralmente, tipo assim, eu já passei vários carros aqui, quando faz troca de pneu, coloca o pneu maior, bota o pneu off-road, potência despenca, trola esses carros. Não despencou, por quê? Porque, tipo assim, ganhou também pelo outro lado também, né? Porque, como eu mencionei no início do vídeo, a polia multiviscosa lá, o ventilador, roubava, a gente colocou um eletro. O escapamento vem com também, otimiza o fluxo. Ah, o escapamento vai gerar 15 cavalos. É relativo, porque é muito relativo. Porque existe o mapa eletrônico do carro, o carro também, apesar de ter melhor a evasão... Exatamente, a pressão não vai subir aí um quilo de pressão. Porque você fez um escapamento no carro, né? Geralmente, o carro aspirado, quando você deixa ele mais solto, que ele dá uma... Evolui. Dá um efologozinho. Aqui, tipo assim, meio que vai ficar limitado ali pela pressão, a contra-pressão da turbina, né? E da central também, dizendo assim, ó, você já chegou na pressão... Quando ela chega na pressão X, ela começa a aliviar, acabou. A diferença, antes, ele tinha carro todo original, ele deu na faixa de 84 cavalos de rola, se eu não me engano, e agora a gente foi pra 88. A gente tá falando de 4, 5 cavalos de roda de ganho. Fora, tipo assim, essa questão de roda e pneu, entendeu? A gente teve um ganhozinho ainda aí de 4, 5 cavalos. Pra validar 100% de quanto, o sol... Esqueça, jogador! É difícil demais, eu consegui arrancar as coisas desse carro pra testar. Pô, mas até os pneus eu vendi já, pra não ter raiva. Não ter raiva, que bom! Bom, enfim, vai ter vídeo agora do quê? A gente vai em busca de um módulo HPE, pra colocar no carro. Depois a gente vai fazer o vídeo do snorkel com e sem snorkel, certo? Você não quer conteúdo da chaleirinha, você não quer? Vai ter com a bexiga da boca, aí conteúdo aqui não vai ter mais. Vai ter vídeo do Oil Cat Cam, que é o reservatório que captura o óleo. Olha, se inscreve no canal. E ative a notificação, pra não perder nada. Se você tiver alguma curiosidade sobre a chaleira, aproveita enquanto ela tá aqui, porque se chegar a final do ano, ela vai pro chão, né? Vai ser rebaixada e lascou. E se no meio do caminho mandaram um pix, minha amiga, ela vai se embora também do mesmo jeito. Se do nada ela sumiu, foi se embora. Aí a gente pode em busca de outra coisa, né? Quem sabe uma Frontier, uma Toyota. Eu sou doido de uma Toyota que é em 2011, 2008, 2007. Ah, aquela maçaricoinha. Uma maçaricozinha, tocotocotocotocotocou. Vai turbinar, ia ser legal. Bom, enfim, a gente tá na chaleira ainda. Se inscreve no canal e é isso. Valeu você que acompanha. Um forte abraço. Fui. Fui.